Will you make the right choice? Or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? They were totally correct. O verdadeiro assassino que arquitetou o Plano Malévolo foi Celestia Ludenburg, ou, mais precisamente, Taiko Yasuhiro. A Kyoko pergunta como que ela fez o Hifumi concordar com o Plano Homicida. O Beakuya pensa que ela usou sua especialidade, mas na verdade não precisou mentir. A Kyoko tem uma suspeita e está certa. Para torná-lo seu cúmplice, ela a usou. O Monokuma demonstra interesse na conversa, mas a Kyoko o rejeita, o que o entristeceu. Claro, estão falando sobre o Alter Ego, coisa que o mestre do jogo não pode saber. A Celeste que o roubou e o usou para fazer o Hifumi parte do Plano. Ontem à noite, depois da nossa reunião, para discutir sobre seu desaparecimento, eu dei uma visitinha ao Hifumi. Com a pretensão de conversar a sós, a Celeste abordou o Hifumi dizendo que sabia quem roubou o Alter Ego. Disse que foi o Kyotaka e que tem provas. Ahn, com licença, interrompendo a história rapidinho, a Celeste acabou de dizer que não precisou mentir para fazê-lo concordar com o crime. Mas a primeira coisa que ela diz para ele é uma clara mentira. Até sobre mentiras ela mente. Ok, de volta para a história. A Celeste descobriu um uso para a câmera digital. Levou o Alter Ego até o quarto do Taka e tirou fotos dele lá. Claro, deletou a foto assim que mostrou para o Hifumi. O Hifumi acredita, mas pergunta como que ele fez isso se o Alter Ego deveria ter gritado ao ver ele. Vejamos como a Celeste mente para se safar. Ela diz que o Taka a forçou a roubá-lo. Ele a ameaçou. Veio no quarto dela à noite e abusou dela. Tirou fotos e disse que se não fizesse o que ele pedia, mostraria a todos. Hifumi parece se importar bastante com questões éticas e fica bem enervado com essa situação. Disse algo que nunca disse antes na vida. Ele vai matá-lo, trucidá-lo. A Celeste diz que o Taka está planejando usar o Alter Ego para escapar, e então ele vai tentar matar Hifumi. Hifumi não quer permitir que ele continue. E aí a Celeste vem com seu plano para ele. Arquitetou uma maneira de recuperar o Alter Ego e escapar dessa escola. E aqui conclui uma flashback. Hmm? O Hifumi aceitou tudo o que lhe foi dito sem pensar. O poder do amor realmente pode deixar alguém louco. Mulher abusenta. O Byakuya pergunta se o traje estranho foi criação do Hifumi. Ela diz que sim, e foi um tremendo inconveniente. Tudo o que pediu foi fazer algo para esconder o rosto e o tamanho do corpo. Não fazia ideia de que faria algo nesse naipe. E diz que foi sua culpa por ter escolhido o Hifumi em primeiro lugar. O Hiro pergunta por que ele foi escolhido para ser incriminado. E a Celeste responde, porque você é estúpido. E a estupidez dele superou todas as suas expectativas. A Sakura pergunta como que explicou para o Hifumi a parte dele se fingir de morto. O que o Hifumi deveria fazer depois disso? Ela simplesmente disse a ele que, depois de se fingir de morto, Era para contar que havia sido gravemente ferido. À beira da morte. Mas se prendeu a vida. O plano que contou para ele é que, enquanto todos se questionavam sobre o que tinha acontecido com ele, A Celeste mataria outra pessoa. E então, Hifumi teria um álibi e ninguém poderia duvidar dele. Ele engoliu tudo. A Celeste planejou matá-lo desde o início, claro. Não haveria sentido no plano dela se a pessoa que se fingisse de morta não acabasse morta de verdade. A Hina pergunta como a vida humana pode significar tão pouco para ela. Isso não é problema. Eu simplesmente fiz tudo o que pude para ganhar. O Hiro achou isso igual ao Byakuya, mas ela nega. Byakuya obtém prazer da emoção da caçada. Nesse aspecto, não são nem um pouco parecidos. A Kyoko pergunta o que então a levou a ir tão longe com as coisas. A Hina pensa que talvez o dinheiro. A Celeste diz que os 10 milhões de dólares do Manokuma realmente são grande coisa. Mas isso não é tudo. Desde que nossas novas vidas começaram aqui, meu único pensamento tem sido escapar. Mas não era tu que vinha com esse papo o tempo todo que a gente tinha que aceitar nossas vidas aqui? Obviamente era mentira. Eu detestei desde o primeiro dia. Mas que qualquer, qualquer, qualquer um aqui. Eu queria sair. Todo dia era uma tortura diferente. E você sabe por quê? Porque eu tinha um sonho. E aceitar uma vida aqui significaria nada mais nada menos do que desistir do meu sonho pra sempre. E não havia como eu conseguir fazer isso. No submundo do mundo das apostas, eu postei minha vida pra conseguir uma quantia de dinheiro inimaginável. Tudo foi por esse sonho. E qual era esse sonho? De viver num castelo europeu. Um c-castelo? E reunir homens bonitos de todo canto do mundo pra servirem como meus mordomos gorda-costas. Eu os faria se vestir como vampiros e satisfazer todas as minhas vontades. Uma vez obtido isso, eu teria criado um mundo perfeitamente estético de decadência. Viver o resto da minha vida lá era o meu único sonho, meu único objetivo. É sobre isso que a vida é. Combinado com os meus ganhos, os 20 milhões de reais do Monokuma teriam feito desse sonho uma realidade. Eu tava quase lá, mas, felizmente, meu sonho se despedaçou completamente. Mesmo assim, não possuo arrependimentos. Sei que meu sonho é até o fim, então... Por que deveria? A Hina diz que ela soa apaixonada, mas foi capaz de matar os seus amigos pra isso? Pra Celeste, não foi problema. Não pensa nem sente nada por sacrificar os outros pro seu próprio bem. Porque seu sonho é tudo pra ela. É o que a faz completa. Fica intrigada com suas diferenças de valores e a ausência da possibilidade de compreensão. A Hina não entende como que ela tá calma. Não percebe que vai morrer? Por que não está com medo? A Celeste responde que sua capacidade de mentir não possui comparação. E consegue enganar até a si mesma. O consciente engana o inconsciente. Não sente medo e pede pra lhe matar como desejar. Mas, se ela pudesse ser reencarnada, se tivesse uma escolha, gostaria de voltar como Maria Antonieta. Você só seria executada de novo! A Celeste sorriu ali. E quando ela fez isso, ao meu ver, parecia que era um sorriso forçado, feito de um esforço fraco. Ela alegou que conseguia enganar seus próprios sentimentos. Mas essa própria alegação deve ter sido sua última mentira. E esse sorriso pequeno e falso foi o que traiu ela. E então, o Manokuma diz que é hora de começar. Preparou uma punição muito especial para a Apostadora Suprema. Vamos dar tudo o que temos! É hora de punição! Eu acho que vou deixar o Kiyoko segurar isso. O que? Isso realmente te dará a esperança que você está procurando? Eu não posso dizer que eu nunca vi isso assim. O que é por isso... Na verdade, não é importante. Bem, então... Take care, todos. Talvez nós nos encontremos novamente. Em outra vida. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 sua vida material inteira em risco com seu talento de apostadora, só para conseguir quantidades inimagináveis de dinheiro e tornar seu sonho de viver em um castelo europeu realidade. Ela é semelhante à Sayaka nesse sentido, só que com o foco mais no sonho ideal do que nas pessoas que a amava. O mais interessante disso para mim é que o próprio sonho dela integra, junto da sua intuição introvertida consciente, de forma bem particular a sua sensação extrovertida inconsciente. Um desejo de viver em um castelo lindo, com mordomos bonitos vestidos de vampiros para satisfazer suas vontades, um mundo perfeitamente estético de decadência. Mesmo que para ela o foco seja o ideal, e ela não inventou isso. O decadentismo foi um movimento artístico europeu do fim do século XIX centrado em excesso e artificialidade. E o termo decadente tem uma origem depreciativa e irônica. É uma evasão da realidade cotidiana, explorando as regiões mais extremas da sensibilidade e do inconsciente. Ao mesmo tempo que representa uma estética hedonista e extravagante, focada nos prazeres e em experienciar a realidade como ela simplesmente é, dá um foco na fantasia imaginativa e as áreas mais profundas da mente, criando um estilo de vida excêntrico de substituir a realidade pelo sonho da realidade. Isso encaixa perfeitamente com tudo o que vemos e identificamos tipologicamente sobre a Celeste, como seu gosto pelo exótico, exagerado, incomum, irônico e contraditório, hedonista e fantasioso e etc. Portanto, minha resposta final para o tipo psíquico da Celeste é INFJ.